Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e que história é essa de como o patrocinador poderia ajudar a contratar um centroavante, que lembrando, né, tem uma situação de um atleta que poderia ser viável para chegar, vamos colocar assim, ainda nesse ano, que é uma situação bem específica, eu quero mostrar aqui para vocês, e também uma situação envolvendo outro atleta que foi especulado, acabou que não teve esse avanço, e outro que ainda está livre no mercado, vamos colocar assim, e poderia ser um alternativo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Fute, e aqui nós sempre postamos vídeos diários de notícias do Vitória, então se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, que é de 61 mil inscritos, beleza? Então, quero mostrar aqui para vocês, justamente sobre essa história, né, de que o patrocinador pode ajudar o Vitória na contratação de atacante. Então, está aqui essa matéria, muito obrigado ao pessoal do Futebol Baiano, que trouxe essa informação, e falando justamente sobre o Gustavo Mosquito, que está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Corinthians, porém a grande questão é o salário dele, que eu acho absurdo, né, 600 mil reais por mês, que ele ganhava no Corinthians, e não está disposto a diminuir os seus vencimentos. E como o atacante tem uma folha, tem um salário fora da folha salarial do Vitória, deve contar com a ajuda da BetSat, patrocinadora do clube, que poderia pagar a maior parte do salário, de acordo com a informação do portal Bnews, né, recentemente o presidente falou que a Casa de Apostas prometeu um grande reforço, ou seja, poderia acabar sendo interessante. Lembrando que ele ficou livre depois de pedir a rescisão do seu contrato por atrasos do FGTS e direitos de imagem, né, e aí, no caso, como isso aí coloca como um caráter de urgência, ele teve então a sua rescisão de contrato. E vale lembrar, né, de acordo com algumas informações que eu consegui falando com algumas pessoas, inclusive ligadas ao Vitória, é justamente essa questão, por quê? Ele tem 10 jogos já no Brasileirão, e aqui no Brasil, quando o atleta faz 7 partidas, ele não pode mais defender nenhuma equipe, porém teve um julgamento mais definindo que ele poderia então atuar para uma nova equipe, porque ele teve essa sua rescisão contratual junto ao Corinthians, né, por atrasos salariais, ou seja, e aí se tem considerado na justiça como ele sim, ele pode sim, vamos colocar, trabalhar com um novo clube, né, justamente por conta desse atraso salarial, e aí então, mesmo ele tendo feito 10 partidas pelo Corinthians, isso não impediria o fato, né, não é um impedimento para ele jogar, por exemplo, pelo Vitória na Série A, que pode ser sim uma alternativa interessantíssima, né, para o jogador, até porque se ele não pudesse jogar na Série A, teria apenas a Série B, ou por exemplo, uma possibilidade do futebol do exterior, então, pode ser uma boa alternativa? Eu acredito que sim, lembrando que ele não é um centroavante, não é um camisa nova, então, vai ser uma alternativa ali pelas beiradas, posição no qual o Vitória já contratou o Carlos Eduardo, o Leo Jabá, então já tem algumas opções que tem jogado, né, Gustavo Mosquito que nesse ano marcou, então, um gol em 27 jogos, além disso, também deu mais duas assistências, ano passado tinha uma perspectiva muito boa de crescimento, acabou que não aconteceu justamente por conta de uma lesão, ele ficou quase um ano parado, né, a torcida do Corinthians pegou muito no pé dele, justamente por conta dessa questão, que ele ficou um ano se recuperando, e aí, por conta de alguns atrasos salariais, ele acabou então recidindo esse seu vínculo. Vale lembrar aqui também de que pelo Corinthians em 2022, foi o seu melhor momento, onde chegou a marcar 5 gols e mais 5 assistências em 50 jogos disputados, acho que seria um baita acréscimo para a equipe do Vitória, lembrando que ele tem 26 anos de idade, pode jogar pela ponta esquerda e pela ponta direita, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para esse próximo compromisso do Vitória, que tem esse duelo contra o São Paulo fora de casa, então, se o Vitória vencer pagando 5,80, 30 reais, voltando 174, ou se você quiser apostar a partir de 1 real, né, que aqui na Esportiva você pode apostar, 1 real para voltar 5,80, já fiz aqui minha aposta, e lembrando, já tem também cotações aqui para a sequência dos outros jogos, inclusive nessa partida contra o Vasco no dia 31 dentro de casa. Então, Vitória aí do Leão pagando, então, 2,20 a cada real apostado, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 10 reais, né, para o Vitória vencer, voltando 22, excelente cotação aqui para esse duelo. Se você quiser apostar, o link vai estar aqui embaixo, lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, você pode começar com as apostas baixas, né, a partir de 1 real. Lembrando, né, vai ter aí também a sequência da Copa do Brasil, que aqui na Esportiva já preparamos as cotações para vocês desses duelos, das semifinais. Tem também aqui, por exemplo, Taça Sul-Americana, que vai para a reta final também, Libertadores, sempre com boas cotações aqui na patrocinadora do canal. Eu quero falar aqui também sobre outro, que é o Aleph Manga, e aí? Ele não definiu o seu futuro ainda, tá? Então, eu vou deixar essa matéria aqui, ó, do portal do TNT Sports. Vitória tem interesse no atacante Aleph Manga do Curitiba, e outros dois atletas, né, que falavam justamente sobre o interesse do Vitória, se eu tiver enganado aqui, foi dos dois jogadores do São Paulo, né, que acabou não chegando, dentre eles o Rodriguinho. Então, assim, informação do campo rubro-negro, de que confirmou nessas negociações com o Aleph Manga, mas até agora não tivemos nenhuma novidade. Até porque, se você for ver, essa matéria tem um pouco mais de um mês, e ainda não teve uma definição, nem do atleta junto a outro time aqui no Brasil, ou, por exemplo, dessa situação, se realmente o Vitória vai avançar ou não. Com o atleta, que tem 29 anos de idade, nesse ano ficou essa punição, né, de um ano sem jogar, ainda não tá definido se essa sua punição vai até agosto, se vai até setembro, então muitos times ficaram de olho nisso, né, pra não ter risco de contratar o atleta e não poder jogar. Lembrando que as últimas partidas dele foram em outubro do ano passado, pelo Pafos lá do Chipre, lembrando que ele vinha de uma sequência muito boa, né, pelo Curitiba, onde o último jogo dele foi em julho, e aí em setembro já estava lá no futebol europeu, pelo Curitiba, no início de 2023, 25 partidas, 13 gols marcados, e mais 5 assistências, né, então teve sim um bom desempenho. E aí você aceitaria o Aleph Manga? Acho que poderia ser uma boa opção. Lembrando, caso, vamos deslocar assim, ele não seja, né, punido, vamos falar, ah, você vai poder jogar em outubro, né, e não compensa você contratar o jogador agora em agosto ou setembro, né, pagar 2, 3 meses de salário. E também, agora, por ponto de vista, né, porque ele já teve esse problema com as apostas e tudo mais, muita gente, até de outros times no Brasil, no qual ele foi especulado, falou, putz, acho que eu não aceitaria o jogador com esse histórico. Eu entendo completamente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, lembrando que fez ótima campanha também na Série A pelo Curitiba 2022-2023, e conquistou, né, o acesso com o Goiás da Série B para a Série A em 2021. E aquela campanha sensacional que ele teve aqui na Série B, 10 gols e 4 assistências, e no Campeonato Carioca, 9 gols em 13 jogos disputados. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre um jogador que virou assunto, né, que foi justamente o Marinho, que muita gente até trouxe aqui no canal, essa especulação de que teve contato, sim, para contratar o jogador, porém, não era nada fácil. E muita gente não aceitou o atleta quando vinha de uma fase até pior, né, pelo Fortaleza. Na atual temporada, 34 jogos, 4 gols e 4 assistências. Marcou um belo gol, né, contra o Rosário Central, onde jogou apenas 4 minutos nesse jogo. Enfim, um gol de falta ali, golaço e tudo mais. E muitos portais do, inclusive, né, do Vitória, falaram sobre isso, né. Ah, e tinha muita gente que não queria ele no Vitória. Eu poderia vir e falar a mesma coisa, até porque eu trouxe alguns vídeos indicando aqui, porém, não era uma situação tão fácil. Tipo, ah, o Vitória, querer, ele chega. Porque teria o salário, que aí, com certeza, acima de 500 mil. E também, o Fortaleza, apesar de ele não estar sendo titular absoluto, vamos colocar, se fosse no início da temporada, dependendo, o Fortaleza poderia abrir mão, sim, desse vínculo. Mas agora, em março, em abril, muito dificilmente, porque ele já vinha jogando com uma frequência igual agora, né, vamos colocar. Sempre, a cada 5, 6 partidas do Fortaleza, ele entra ali faltando 20, 30 minutos. Ou seja, é um décimo segundo jogador. É difícil demais pensar nessa saída dele, né, pelo menos nesse momento. Talvez, pro ano que vem, pode ser uma alternativa mais viável. Até porque, pelo que eu vi, esse é o último ano dele de contrato com o Fortaleza. Quando ele chega do Flamengo do ano passado, ele assina um vínculo até o final de 2024. Então, a não ser que tenha uma cláusula que renova esse contrato por mais um ano, ainda assim, é uma alternativa, quem sabe, pro ano que vem. Vitória vai ter que conseguir, né, nadar bastante pra permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Vou abrir aqui também a tabela pra vocês. E eu quero que você deixe aqui embaixo. O que você tem a dizer? Esse próximo compromisso contra o São Paulo e contra o Vasco da Gama, que vão ser decisivos, né, pro Vitória, quem sabe, subir bastante na tabela e deixar os concorrentes pra trás. Atualmente, Corinthians, Fluminense, Cuiabá, que tem um investimento até mais alto, né, do que o Leão. Que, lembrando, ainda tem a próxima do Grêmio, o próprio Criciúma. O Internacional, eu acho que não. Ainda não, mas se perder os dois jogos que ele tem a menos, né, pode acabar entrando pra esse bolo, juventude, enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você quer dizer. Vou deixar também outras sugestões de vídeos aqui no canal, o link da esportiva pra você começar a postar a partir de um real. E nos vemos, então, aqui numa próxima. Se inscreve aqui embaixo, vamos chegar em 61 mil inscritos quanto a sua ajuda, beleza? Valeu, galera!